o que é Google Drive e como usar ele o Google Drive é um site ou um programa de PC também onde você consegue armazenar seus arquivos como backup por exemplo ou para outra coisa que você queira armazenar quem usa que a versão grátis pode armazenar até 15 GB tá nesse site aqui tem a versão Premium também mas eu não sei quanto que dá para guardar na Premium tá e aqui você pode vir aqui por exemplo em meu disco apagar essas pastas aqui e é que você pode criar pastas ou não você pode simplesmente arrastar aqui ó por exemplo um item aqui dentro ó eu coloquei uma imagem aqui e ela já tá salva no Google Drive eu posso acessar agora essa imagem pelo meu celular PC notebook qualquer coisa aí que consiga se conectar ao navegador você consegue acessar essa imagem você também pode vir aqui e criar nova pasta por exemplo uma pasta só para imagem uma pasta só para vídeo e essa pasta vai aparecer aqui aqui em meu disco se eu quiser guardar imagens aqui dentro eu venho aqui nas imagens do PC e arrasto elas para cá para cima de imagens como elas são imagens o upload dela é bem rápido então ela já estão aqui dentro então eu clico na pasta e a imagem já está aqui para ser visualizada beleza então basicamente se você quiser deletar esses arquivos em algum momento você clica neles clica em mover para o lixo eles vão ficar aqui na pasta lixo por 30 dias caso você queira restaurar eles clique neles ou em todos você pode escolher todos se você quiser clique em restaurar ou eliminar definitivamente você vai ter 30 dias para ver isso aí se você não fizer nada em 30 dias eles vão ser deletados automaticamente só os que estão na pasta lista lista os que estão aqui no meu disco você só precisa lembrar sempre aí do e-mail e da senha que você usou então é isso se eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve e até mais